Então a proposta é essa, é um estilo de vida que faça você reavaliar seus valores, suas escolhas. Eu vou mostrar isso já já, num texto bíblico, mas eu preciso fazer com que você entenda que a maioria dos problemas que você e eu enfrentamos, não tem a ver com Satanás, tem a ver com escolhas erradas, certo? Se você e eu aprendermos, a escolhermos, a pautarmos as nossas escolhas, em critérios bíblicos, a nossa história vai mudar. A Bíblia me ensina a ser filho, a ser pai, a ser vizinho, a ser patrão, a ser funcionário, a ser marido, a ser esposa. É só obedecer. Você quer ver? Já já eu entro aqui no texto. A Bíblia diz assim, mulheres, sede submissa, aos vossos maridos. Quando a mulher escuta isso, dá um nervoso assim nelas, que parece que o homem vai subjugá-la, dominar-la, sapatear em cima dela. Então a mulher não quer ser subi, porque é muito difícil, ruim. Agora se você acha que é difícil ser submissa, olha o que Deus falou com nós, homem. Vós maridos, amai as vossas mulheres. Não podia parar por aí? Manda só nós amar, amai as vossas. Sabe o que ele falou? Como Cristo amou a igreja. A igreja é complicada. Sim ou não? A igreja tem defeito. A igreja é meio esquisita. E nós temos que amar a mulher esquisita. Problema. Minha mulher esse dia falou, não gosto de ser submissa. Eu falei, eu troco. Me ame como Cristo amou a igreja, que eu me submeto a você. E aí ela descobriu que ela é mais difícil para mim do que para ela. Olha só, eu preciso dizer para os filhos, honre seu pai, sua mãe, sim ou não? Não. Eles já sabem. Eles não honram porque não querem. Sim. Ou seja, gente, o problema não é conhecimento, é prática. Se nós aprendermos a colocar em prática aquilo que sabemos, a nossa vida vai melhorar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto